Mais um joguinho do pai de família, esse é o verdadeiro, são os novos jogos para Mega Drive e Master System, pai, confia, faz um U! Gente, vamos para a próxima banca aí, vamos ver se a gente acha alguma coisa, vai um tchauzinho para a galera, vamos lá gente, galera que estiver acompanhando o canal, já se inscreve, deixa seu like, dá essa força para a gente, a gente está botando a vida em perigo aqui no Canal 3, no Rio de Janeiro, pai, confia aqui, você é maluco. O meme virou jogo, confia, pai, exclusivo do Canal 3, mas qual que é o rolê disso aqui, mano? Caralho, borracha, olha que coisa linda, pai, confia, faz um U, você é doido, pai, chama aqui o jogo do pai de família, pai, confia, olha aqui o resenha louca, mano, Depa não, nós vamos descobrir, vamos conhecer esse jogo aí, ó, qual que é um desse aqui, pai? 180? 180, só os idiotas perguntam ali, ó, 180 reais, produções Ricardo Wilmers, opa, Ricardo Wilmers Produções aqui, ó, tem que mandar um desse para nós aqui, né, alô Ricardo Wilmers! A chama aqui, um joguinho novo, lançamento para Mega Drive, dá para você escolher os personagens na tela, eles se mexem, e o nome do jogo é Geno Fighters, um dos mais novos jogos, lançamento para Mega Drive, Vamos testar na demo aqui, de origem duvidosa, vamos mostrar a apresentação, que em todos os jogos de luta do Mega Drive, essa é a única demo, esse aqui é o único jogo de luta que os bonequinhos se mexem na apresentação, show de bola, no Focal Fury 1 para Mega Drive, confia, pai, faz um U, o joguinho é bem animado, esse aqui é o novo jogo lançado para Mega Drive, ó, Galera tá desenvolvendo aí no rolê, vamos mostrar, quem mais, quem mais tem lançamento, esse aqui? Esse Rigar tá sendo, esse Rigar aqui é dos Arcade, tá sendo cortado? Porte, esse aqui eu não sabia, opa, já tem quantas telas desse aqui? Esse aí eu não sei ainda, porque esse aí não sei. O Rigar tem quantas telas, 40, 50? Tem 50. Alguém sabe quantas telas tem esse Rigar? Mano, jogo é Homebrew, tá sendo cortado para o Mega Drive, Rigar, e o Dino Fighters tá arregaçando, aqui no canal do colecionador, é, dá até Shoryuk, né mano? Dá o Shoryuk aí. Essa câmera aí, ó. E pra quem não sabe, essa daqui é a Final Fight, né, do Mega Drive, cheguei a mostrar um tempinho atrás, show de bola. E aqui, ó, e aqui a nova Final Fight para a Mega Drive. Nova Final Fight para a Mega Drive, emoções fortes, podemos sentir aqui, ó. Alex Kid 3, esse aqui eu já salvei, eu salvei o 2 e o 3, mas não consegui salvar o 1, né mano? Então tá aí, ó, moda os joguinhos para a Mega Drive, confia pai. Borracha, esse joguinho aqui, ó, vai ser portado em breve com o Mega Drive, mas com usividade aqui do canal do colecionador aí, ó. Faz o U. E deixa eu te perguntar, como que é o nome desse jogo? Esse é Cartoon Ranger. Cartoon Ranger? É uma paródia com Street Offer Ranger. Ah, tá, uma paródia. É um trocadilho aí de Street Offer Ranger aí, uma referência. É um joguinho diferenciado. Estamos aqui no Canal 3 do Rio de Janeiro mostrando, né, os lançamentos de jogo para a Mega Drive aqui. E aí, cara, mas é ruim, cabelo ajuda, pai, cê é maluco. E tá rodando um PS Vita. Qual que é o nome da engine que cê falou? Essa é Fight Maker. Fight Maker. Então, essa engine vai ser portada para o Mega Drive, não sei se é assim que se diz, né? Sim. O jogo vai sair para a Mega, né? Sim, vai sair para a Mega Drive. Igual o pai de família aqui, ó. O pai de família aqui. Rapaz, eu tô doido para saber dessa laranja mecânica aqui, mano. Que difícil. Ô, Wimers, manda um salve aqui para a galera aqui do canal aqui. Eu não queria falar, não, mas eu tô sentindo que você é o responsável por tudo isso. Tá seu nome, seu pix ali para tudo quanto é lado aqui, ó. Manda um salve para a rapaziada. O Wimers aqui tem vários projetos de joguinhos repro, né? Vai estar tudo aqui, como eu mostrei para vocês ao decorrer do vídeo. Ele vai colocar aqui o joguinho do pai de família. Ele vai ficar pelado? Como é que é? Não, não é não? Vamos ver aqui. Você vê que o Everdrive é tão foda que só tem um jogo, só tem um jogo do pai de família. Já tá completo? Não, tá quase final de reclamação. É, caralho. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Tá gostando do evento? Tô gostando, tô gostando. Obrigado por ter comparecido. É nóis, tô gostando do evento. Pô, é nóis. Vai São Paulo na área. Pô, São Paulo é ovo. Era picoiba para o mundo, pai. Não é? É, não é? Sim. Pode funcionar aí, Urbis. Fica à vontade. Não é. Confia. Confia, né? O Server Drive de origem duvidosa é meia hora. Duas horas depois. Duas horas depois. Vou mostrar outra coisinha. Vamos mostrar outra coisa. Então, gente, o evento é esse aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Canal 3, Rio de Janeiro. Só sucesso. Uhul! Vamos causar no Canal 3, ó. Vamos ver se a galera tá comigo aqui agora, no Rio de Janeiro. Colecionador fazendo barulho. Confia, pai. Quem tá gostando, faz barulho. Uhul! Tá fraco, tá fraco. Faz barulho. É, caralho. É disso que eu tô falando. Os borracha tão emocionados. Joguinho do pai de família. Ô, Wimbers, por que que é esse laranja mecânico, mano? É direitos autorais, né? É, né? Quem quiser saber, vai na internet. É. Pesquisa. Tem muita criança aqui. Tem muita criança aqui. Não, aqui é só as crianças de lá. É. Dos anos 80 assistindo meu canal. Só, né? Nossa, que sempre foi feito em cima da engine do Alex Kidd? Foi, foi. É um rack em cima da... Ah, sim. Rack do Alex Kidd, gente. Rack do Pão. Isso aqui é... O outro faz, ele faz alguma coisa na sua cabeça. Ah, tá aqui em cima, gente. Ô, joguinho legal. Plataforminha. Parece que você vai dar uma elemência muito legal. Pô, da hora, mano. Inclusive... O que que é isso aí, pai? É uma pipa. É, caralho. Ela vem cortar você. Caralho, borracha. Então tá aí, ó. Joguinho do Pai de Família. Né? Em breve review no meu canal. Né? Tá na fase... Opa! Tá em fase demo aqui, ó. Nói, sim. O que é a possibilidade de comentar primeiro? Opa! Ô, olha, olha, ó. A primeira mão, hein? Confia. Faz um U, pai. Valeu, Wilmers. É nóis. Tamo junto aí, rapaziada. Tamo junto aí, ó. Uhul! É nóis. Eu vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3. E os apoiadores com o Pix dessa semana. Confira se o seu nome está na tela. Esse vídeo é uma continuação direta do U Colecionador no canal 3 do Rio de Janeiro. Veja os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. Tchau, 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 tchau.